Boa noite! Estamos de volta aqui no programa Expo Religião, na nossa TV Alerje. E vamos continuar com Religião e Cultura. Nós vamos até fevereiro falando sobre isso. E hoje eu trouxe um Papa, um diretor, um autor de peças religiosas. Um homem que coloca num palco cerca de 150 atores. Vocês podem imaginar como é que é esse entre-sai, né? Ele faz o Alto de São Sebastião, Paixão de Cristo. E ele faz Paixão de Cristo, o Alto de São Sebastião e o Alto de Natal. De quem eu estou falando? Ginaldo de Souza. Boa noite, Ginaldo. Boa noite, Luzia. Muito obrigada por ter aqui um Papa sentado sobre esse assunto. Quem dera fosse o Papa. Olha que eu acho que o Papa diria a mesma coisa para você, viu? Ele diria, quem dera eu fosse o Ginaldo, né? Ginaldo, posso te perguntar se você tem religião? Fique à vontade para responder. Não, eu sou de uma família católica, mas eu não tenho. Eu tenho fé. Só tenho fé. O meu negócio é teatro. E uma das histórias que eu mais gosto de contar é a do Jesus Cristo. Que além de ser a história mais conhecida do mundo, é a história fascinante. É o homem que só fala de amor e de paz. E é o que a gente quer. A gente só quer amor e paz. O homem mais famoso do mundo. E mais famoso do mundo. Mas eu não tenho religião. Frequentar não frequento. Eu tenho fé. Então, mais uma vez eu vou dizer. Vai ser excelente a história. Porque aí você pega alguém que não é da religião, escreve sobre aquilo, produz sobre aquilo, dirige sobre aquilo. Isso é o que nós chamamos de desconstrução de racismo e intolerância religiosa. É a sua capacidade de lidar com uma diversidade, com todo respeito, como você faz e capacidade. Porque vamos combinar. 150 pessoas num palco não é para qualquer um. É um pouquinho complicado. Mas a experiência de anos já deixa a gente mais folgado. Então, vamos voltar? Vamos. Quer que eu conte como é que começou isso? É isso que eu quero saber. Como é que começou a sua história? Eu sou um homem de teatro. Sempre fui. Eu não tive na vida outra profissão. Desde os 20 e poucos anos, 22 anos, que eu sou homem de teatro. Eu pertencia a um grupo de teatro muito famoso nos anos 60, que era o Teatro Jovem, que ficava na pré de Botafogo. O Teatro Jovem desenvolveu vários projetos incríveis, teatro, música. Foi lá que se fez um famoso espetáculo musical, chamado Rosa de Ouro, que lançou Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Nelson Sargento. Um espetáculo escrito pelo Hermínio Belo de Carvalho, nosso poeta maior e parceiro de vários sambistas importantes, como Cartola. E a gente fez um movimento de música popular e o teatro era o nosso principal movimento. E o teatro era pequenininho, tinha 200 lugares, mas a gente sempre querendo alcançar mais público. Quando, no fim dos anos 70, 78, 76, 77, por aí, eu fui chamado por um secretário de turismo do Rio de Janeiro, chamado Pedro de Toledo Pisa, que, aliás, eu nunca mais vi, nem sei como está, que queria fazer um espetáculo nos Arcos da Lapa. Ninguém nunca tinha feito nada nos Arcos da Lapa. E ele achava aquilo um monumento da cidade e queria promover esse monumento. E pediu promover um espetáculo para ele. Eu e o meu amigo Benjamim Santos, que é um autor teatral muito importante, bolamos um espetáculo sobre o Rio de Janeiro para fazer nos Arcos da Lapa. Fizemos um 77, 78, acho que foi. Foi 77, 78. Dois anos fizemos espetáculo. O prefeito pediu para repetir no ano seguinte, depois mudou a prefeitura, não se fez mais. E Dom Eugênio, um dia, passando nos Arcos da Lapa, assistiu um pedaço, ele passando, viu o espetáculo, parou o carro e assistiu os atores se movimentando nos Arcos da Lapa. Tinha dança, era um espetáculo gigantesco. E aí, Dom Eugênio assistiu. Um tempo depois, me ligaram da Arquidiocese, que o Dom Eugênio queria conversar comigo. Aí fomos conversar, eu fui lá. Eu nunca tinha feito nada para a igreja, nem frequentava, não sei de nada da igreja. Aí, Dom Eugênio conversando, que, aliás, ele se tornou meu amigo, um homem maravilhoso, uma pessoa da maior dignidade. O Dom Eugênio conversando, falei, eu quero usar o teatro para evangelização, para ajudar a evangelização. Eu queria que você fizesse isso. Eu gostei da ideia. Daí fizemos o primeiro espetáculo, que foi um alto de Natal. Não foi nos Arcos da Lapa o primeiro. O primeiro foi na Infrença Candelária, que foi uma adaptação de um conto que a gente fez no Dom Marcos Barbosa. E fizemos esse alto de Natal. Foi um grande sucesso. Em seguida, no ano seguinte, ele pediu para fazer já nos Arcos da Lapa. Aí fizemos o primeiro espetáculo, que foi o alto de Natal nos Arcos da Lapa. E, em seguida, nesse mesmo ano, um outro grupo liderado pelo Aderbal Júnior, hoje é Aderbal Freire Filho, um grande diretor brasileiro, tinha feito um espetáculo bolado por ele e outras pessoas sobre a Via Sacra, que andava pela cidade, alguns pontos aqui do Rio de Janeiro. Fez um ano, no ano seguinte, deu problema. Aí Dom Eugênio pediu para que eu fizesse, continuasse. Ele disse, não, a Via Sacra eu não faço, porque eu não gosto muito da Via Sacra, mas eu gosto da Paixão de Cristo. E a Paixão de Cristo é feita só num lugar, no Exarco da Lapa, ele não vai andar pela cidade. Ele gostou da ideia, eu fiz a Paixão de Cristo. O primeiro ano foi um trabalho enorme, para a gente botar 150, quase 200 pessoas num palco, foi um trabalho muito grande. Bom, isso se tornou um grande sucesso. A Paixão de Cristo dos Arcos da Lapa, ela foi o primeiro grande evento que a TV Globo mostrou em rede nacional e desenvolveu pelo país todo, e todas as cidades hoje fazem Paixão de Cristo. Antigamente era uma ou outra, a famosa lá de Pernambuco, uma ou outra. Depois da Lapa, foi uma enormidade de cidades fazendo a Paixão de Cristo. Eu sei porque eles pediam, muita gente me ligava, escrevia pedindo o texto da Lapa, a Paixão de Cristo da Lapa. Inclusive tem um livro publicado, depois a editora As Paulinas publicou A Paixão dos Arcos da Lapa. E parece que vendeu tudo na mesma semana, foi um grande sucesso. E eu fiquei muito feliz porque essa divulgação tão grande dessa Paixão dos Arcos da Lapa desencantou pelo Brasil, né? Todo mundo começou a fazer a Paixão de Cristo. Isso me deu muita... Fiquei meio vaidoso até com isso. Eu queria botar uma vírgula. Como um homem que não tinha uma religião de frequentar, de ir, apesar de vir de uma família católica, mas você não ia. Como esse homem foi escrever a Paixão de Cristo, saber a história de todos aqueles personagens, personagens completamente diferentes, de histórias verídicas, quer dizer, que você não pode nem botar a criação do artista, né? Você tem que ir realmente pelo que aconteceu. Como é que foi esse momento para você? Então, aí a gente teve que começar a estudar. Sendo que o Benjamim Santos, que escreve as coisas para mim, ele era muito ligado à religião. Ele, inclusive, estudou em colégios de padre. Ele era ligado. Ele é de Pernambuco. E, quando jovem, participou da encenação lá em Pernambuco. Ele veio morar no Rio. E aqui ele se desenvolveu como autor de teatro. Ganhou muitos prêmios com teatro. Ele é um homem de teatro muito respeitado. Um autor ótimo. E ele conhecia muito mais do que eu, claro. E ele conhece muito mais do que eu. E ele me deu o livro. Eu comecei a me interessar pela história de Jesus Cristo. Eu sou um homem de teatro. Essa história é belíssima. Eu quero contar essa história. A humanidade tem que conhecer esse homem mais humano do mundo, né? Então, eu queria contar essa história. Sou apaixonado pela essa história. Isso não quer dizer que eu vire católico ou deixo de ser católico. Isso aí eu sou apaixonado pela história e respeito e quero contar. Às vezes, a minha maneira. É evidente que eu tenho uma visão meio socialista do mundo. Então, eu boto um pouco do meu pensamento aí, entendeu? Eu tenho uma outra... Vamos diferenciar um pouco. Eu acho que o ator não tem cor. A não ser quando é necessário. Sim, você usa Cristo, Maria, negro. Então, eu uso Cristo, amarelo, negro. Eu uso tudo. E eu tenho uma coisa que eu quero sempre deixar muito claro. Que eu nunca chamo a atriz para fazer Nossa Senhora. Eu chamo a atriz para fazer a Mãe de Jesus. Certo. Entendeu? Porque a ideia da Nossa Senhora é uma coisa angelical. Uma coisa jovenzinha, né? Certo. Eu não vejo assim. Eu vejo a Mãe de Cristo como uma mulher que está perdendo o filho. E que ela se desespera como qualquer mãe que perde um filho vai se desesperar. Mesmo sabendo que iria perdê-lo. Exatamente. Então, isso daí, para mim, não tem cor, não tem tamanho, não tem nada. E está na Bíblia, né? Eu sou a sua imagem e perfeição. Entendeu? Então, você pode ser negro, amarelo, azul. Claro. Não tem problema nenhum. Às vezes, eu sou criticado por isso, porque tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, isso faz parte. O espetáculo não é um espetáculo realista que está contando uma história, que tem uma dificuldade entre cores, para, por exemplo, ser... O diálogo não é esse, entendeu? Então, pode ser, qualquer cor pode ser o Cristo. Entendeu? E, ultimamente, eu faço questão de usar até um Cristo negro. Esse ano, por exemplo, se tiver, nós vamos fazer com o Roco Pitanga, que é um negro. Entendeu? Alto da Compadecida? É. Alto da Compadecida, o Cristo negro. Entendeu? Então, é uma coisa... E volto a dizer a você. Se ele diz que é a nossa imagem de perfeição, ele será como? Claro. Como nós somos. Como nós somos. Então, creio que você está... Aliás, você está muito mais dentro da religião ou do que foi escrito, do que muitos outros, que tem o preconceito de achar que ele tem que ser branco dos olhos azuis. Apesar de ter nascido no país que nasceu, aonde não tem loiro dos olhos azuis. Mas foi o cinema americano que jogou isso para o mundo? E todo mundo acha isso. Eu tenho outra coisa muito importante, que esses espetáculos sacos, eu gostava muito de saber. D. Eugênio, o saudoso D. Eugênio, que é uma pessoa que eu tenho muita saudade, um grande amigo, ele sempre me agradecia dizendo, eu tenho certeza que os filhos do catolicismo estão aumentando por seus espetáculos. Ele sempre disse isso. Ele acreditava que o teatro ajudava muito na evangelização. Eu acho que o teatro ajuda em tudo. O teatro ensina tudo, né? O teatro ensina você a lavar a mão, tomar banho. O teatro pode ensinar tudo. O teatro é uma arte impressionante, ela é a arte mãe, ela sabe tudo, ela tem que ensinar tudo. Tudo pode, né? É o homem se vendo no espelho, é a discussão do homem com a sociedade. Então, o teatro tem uma importância muito grande na formação humana. É isso que me faz fazer esse teatro de rua, entendeu? E o que eu queria te dizer é que eu fiquei emocionadíssima no passado, em Nova Iguaçu. com a paixão de Cristo, porque tinham pessoas em cima de árvores, em cima de ônibus, em cima de telhado. Tinha gente em tudo quanto é lugar e queria dizer para vocês que chovia, tá, gente? Chovia. E tinha gente que... Eu acho que brotou, né? É. Levantou. Segundo a polícia militar lá, foram 10 mil pessoas. Tá, aí eu queria contar a segunda coisa para vocês, principalmente para vocês que vão ao teatro, ao cinema, não desligam o celular, ficar conversando, atrapalhando a gente. Eram 10 mil pessoas, segundo a polícia militar, ao ar livre, em Nova Iguaçu, e era um silêncio. Todos podiam ouvir tudo o que estava acontecendo na paixão, correto? Como eu disse, essa história que é a mais conhecida do mundo, as pessoas conhecem, sabem, e gostam de ver todo ano. Todo ano. Eu fiz durante 25 anos, me interrumpo aqui no Exarco da Lapa. Às vezes as pessoas... Eu fiquei conhecido, as pessoas falavam com mim. Todo ano eu via aquelas pessoas lá. Elas gostavam de ver. Quer dizer, de ano para ano a gente mudava alguma coisa. Tira uma cena, bota outra, tem sempre umas coisinhas novas. Mas as pessoas conhecem a história, sabem o resultado, sabem que ele vai morrer crucificado, sabem que ele vai ressuscitar. Mas as pessoas adoram ver. Muita gente chora, muita gente se emociona, né? Depende da maneira como a gente coloca também. Tem muita procura no camarim depois, para foto? Tem muita coisa. A gente tem uma história muito fantástica que o Stepan, que gosta de contar isso, o Stepan durante anos foi o São Sebastião, no espetáculo São Sebastião que eu fazia no dia de São Sebastião aqui no Rio. Fazia ali no Russo, em frente à estátua. E o Stepan terminava o espetáculo, ele tinha uma capa vermelha. Foi no segundo ano isso, eu acho que foi que a gente fez. Tinha uma multidão, porque vinha a procissão dos capuchinhos, era uma multidão. E a gente não tinha uma segurança, não sabia também que tinha essa multidão. A gente não tinha uma segurança muito boa. Os atores mudavam roupa na esquina, numa casa da esquina, que é um clube dos engenheiros ali, da CEDAI, parece. A gente mudava a roupa ali e ia para o palco todo mundo na hora de começar. E quando terminava o espetáculo, voltava todo mundo para aquela casa. E terminava o espetáculo, os atores voltando, o Stepan estava com a capa vermelha vendo. Rapaz, as pessoas agarraram ele, rebentaram, levaram um pedacinho da capa da fazenda, pedaço de tecido para casa. Ele chegou já só de short. Rebentaram a capa toda, todo mundo queria um pedado naquela capa. As pessoas eram o próprio São Sebastião. Era. Um negócio de louco. Isso fez a gente repensar para o ano seguinte como fazer isso. Porque o São Sebastião é ressuscitado, ele morre, é flechado, mas não morre. Não é ressuscitado, desculpa. Ele não morre. Umas pedosas salvam ele, etc. Então ele salva e termina o espetáculo, ele é vivo. Então ele está vivo com essa capa vermelha. E o povo saiu atrás e começaram... Não machucaram ele, era carinho, não era ninguém querendo bater. Isso é fé, né? Mas queriam cada um levar um pedacinho da capa, foi uma coisa impressionante. É o que nós chamamos de fé. Givaldo, nós vamos a um pequeno intervalo, sei que está ótimo o papo, mas a gente vai a um pequeno intervalo e voltamos já. Givaldo, nós vamos lá.